Olá! Cheguei em Seul! Que foi o Candy que me indicou E eu não sei como faz para chegar Só estou andando Cheguei! Cheguei onde o Candy tinha indicado Troscoco E tem o frango! Olha! Ai, frango! Vou tirar uma Uma selca com o frango E ai eu vou almoçar E é isso ai! É legal a musiquinha, né? Não, é capirajando Descer a escada Agora eu vou desligar Porque vai ser estranho Aparecer assim filmando E as pessoas vão ficar desviando a câmera E eu não amei Chegou a comida Vamos fazer a comida Ana Maria Braga Essa é a coisa Eu acho que eu não sei se não Nem a comida Nem a comida Não sei se não E eu não sei se não Mas não sei se não Parece que os criaturas não tem a boa Com toda comida coreana É levemente comerada Mas esse é realmente leve Muito leve Mas é Muito bom, muito bom Candy, obrigada Obrigada por indicar frango Sabe que eu adoro frango Adorei a indicação Vou continuar comendo Acabei de comer Vou falar com a frango de novo Oi frango, tudo bom com você? Agora eu vou dar um pouco Para o ronder A louca Eu não estou achando um sapato para mim Eu só queria comprar um sapato Porque eu vim sem nenhum tênis Tênis, tênis Não tem tênis Mas Pois é Já passei por um monte de loja Que o James passou Mas eles têm referência Porque eles vieram para ronder Então eu vi muitas coisas com eles Então eu vejo as coisas E eu lembro das coisas Tem muito coreano Sendo muito sincera Olha que tem muito coreano Tipo, tem muita gente É muito cheio E eu estou desistindo de procurar O nome do negócio Sapato Um beijinho Vou comprar Sobremesa E é isso aí Oi, quis compras Não é o sapato Eu nem ia levar Mas eu fui convencida Pela Qual o nome? Pela gentileza, simpatia da moça A gente bateu o cabo Foi muito, muito legal Muito fofa ela Mas eu gostei da blusa Não dá para mostrar agora Eu mostro depois Vocês vão achar mais barato depois Andando por aqui Não, achei que era ela Não, não Oi Então, eu estava daquele lado da pista Daquele lado da pista Está vendo? Agora eu vim pela outra saída do metrô Aquela era a saída 9 Feito o Roscoco E para andar na parte mais comercial De ronder E agora eu vou na saída 1 Para poder ir para o café Do Samuel da Martina Eu tenho o mapa E as coordenadas E essas coisas Vamos ver se eu não me perco Né? Vamos lá Aham, vamos lá Cheguei Sou lançada em Viva Que é muito bonitinha Esse tipo é muito bonitinho Eu ainda não vou tudo Depois eu vou ver tudo Vou fumar tudo Mas por enquanto Eu vou tomar Meu Mocha Tem várias coisas aqui Talvez eu compre algum livro De coreano Não foi traumático chegar aqui Minha rapinha me ajudou Gente, o banco gira Eu estou girando a meia hora Eu estou girando a meia hora E só agora eu tenho que ler Minha rapinha me ajudou Eu acho que está gravando Acredito Acredito Ok Oi gente Então Ok Eu estou falando em inglês Porque eu tenho meus novos amigos aqui Olá Olá Sim Nós nos encontramos no You Are Here Café De Simon e Martina E olha o que eu encontrei É um buraco Espera 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 Sim Buraco Vamos ver o sabor Vamos ver Vamos ver Você é tão bom É tão bom Eu amo pra caralho É isso porque É muita merda Bye bye Volte depois Sure How do you say goodbye in Portuguese? Oh! Guys, I'm not proud Oh, you can do that Oh, it's not easy You should turn your own É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí